Assim, estabelecer regras, porque tem gente que tem uma plataforma e essa plataforma pode ser uma plataforma muito ruim. Se você prega um ódio contra uma população, se o discurso do Bolsonaro de que tem que bater mesmo no filho acaba fazendo com que um pai bata no filho até ele morrer, esse discurso precisa ser rechaçado. Sim, mas como que ele é rechaçado? O problema é como é rechaçado. Se for pela sociedade. É, e se for de uma forma orgânica. O problema é quando você tem grupos politizados que de uma forma inorgânica aproveitam desse fenômeno do cancelamento para ganhar ganho político. O problema da gente dar força para uma sociedade que permite esse tipo de movimento acontecer, de caça às bruxas, é porque a caça às bruxas vai acontecer. E ela nunca vai acontecer sempre de forma justa. Então não dá para apoiar a caça às bruxas de nenhuma forma. Sim, sim. A cultura do cancelamento é uma cultura ruim ao mesmo tempo, porque assim, você acaba tirando as pessoas. Por exemplo, uma família. Você tem um tio lá que é reaça e aí se você começa a não... Você cancela seu tio, você não tem diálogo nenhum. Desde o primeiro momento que a gente sentou aqui, a gente está falando sobre diálogo com essas pessoas. Mas, por exemplo, você acha que você devia, por exemplo, gravar uma... Você está no Natal com o teu tio. Ele trabalha na IBM, diretor da IBM. Você acha que tu devia gravar uma conversa com o teu tio, falando umas besteiras que ele fala no teu... Mandar para o chefe dele e falar, ó, está vendo o cara que tu contrata? Não, acho que tem que ter diálogo com o meu tio, por exemplo. E isso acontece muitas coisas, assim, por exemplo, tem vários artistas que cometem erros, né? Falam algumas coisas transfóbicas, homofóbicas. Aí você vai lá e tem diálogo, assessoria, eles pedem desculpa e modificam o comportamento. Aí sim, você consegue fazer com que a pessoa lá consiga ter um diálogo. Porque existe muita coisa dentro da nossa sociedade que é a ignorância. Existe muita ignorância. Cara, a gente vem de gerações que, cara, chamar as pessoas de viado, falar um montão de coisa. Isso era completamente natural, sabe? Esse macaco e todo mundo. Não, o viado. Todo mundo se chama de viado, aquela coisa que eu estou dizendo. Mas, assim, existe o viado de que você chama uma pessoa de viado... Qual é viado? Tudo bom? Qual é viado? Tudo bem? E aí, assim, você, por exemplo, no Congresso, eu ser chamado de viado, isso dá uma ofensa à minha honra. Mas, mesmo assim, às vezes... Isso é a diferença da intenção. É, tem uma diferença. É baseado no ignorância, na maldade que significa... Tem, 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 tem maldade, tem maldade que tem um ódio expressado ali, mas também tem ignorância. A população que tem ignorância, você tem que ter espaço para ter diálogo. Exatamente. E aí, ter diálogo é você conseguir ter um sistema de educação para poder você conseguir falar sobre orientação sexual, identidade de gênero, para que não seja uma coisa que digam, por exemplo, ah, estão querendo captar nossas crianças para serem gays, para serem trans, para isso. Não, você tem que ter diálogo aberto dentro da sociedade e nos espaços da escola, em todos os outros lugares, mas isso tem que ser debatido com os profissionais disso, não com os parlamentares que sentam ali, são os profissionais de educação que têm que estar ali fazendo esse programa de desenvolvimento para poder educar a sociedade para que a gente não precise de uma cultura do cancelamento, porque a cultura do cancelamento, por si só, ela é uma cultura muito ruim para a sociedade, mas tem uns filha da puta, umas filha da puta, que precisam realmente ser cancelado e perder patrocínio e o caralho é claro. Eu acho que as pessoas, elas têm que ter consequências se elas são cuzonas. É. Com certeza. E aí é que falta, porque é uma linha tão tênue, mano. É muito tênue. Tipo, tem que ter consequências, claro, mas não tem que ter uma patrulha. Como que a gente impede que a patrulha aconteça e mesmo assim a gente tenha consequências para quem fala merda? Educação, irmão. O único sistema que você vai conseguir modificar, se você implementa educação dentro da sociedade, você modifica o comportamento da sociedade. É comprovado isso. Os países que têm maiores índices educacionais são os países que mais respeitam a diversidade que existe dentro da sociedade. Sem educação como base da sociedade, já dizia Brizola, Sem isso, a gente não consegue modificar a sociedade. Então, esse é... O problema é que também nós não queremos que a iFood mande quem nós podemos falar no nosso discurso. Não. Também, e também... A não ser que seja um discurso de racistas. A não ser que você... Não, não foi seu caso. Mas, assim, se você tem uma pessoa que é abertamente racista... Por exemplo, o Siqueira Júnior, que foi homofóbico, que eu fiz um processo com ele, falando de todas as formas da população LGBT a mais. Então, ele estava sendo abertamente... E isso é um crime hoje no Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. muito obrigado. Obrigado.